Fala rapaziada, beleza? Zacarias É o seguinte, gente Vocês não sabem o quanto que eu Quanto que me dói Fazer isso que eu vou fazer aqui, cara Tá, mas eu sou obrigado a fazer É... Eu queria fazer uma retratação Aqui Com um colega aí, soldado Marcondes Mais conhecido Nas redes sociais como Marcondex Marcondex, é isso mesmo É... Tava num podcast, né? E eu destratei esse cara gratuitamente Gratuitamente Chamei ele de Esse porra Esse Marcondex aí e tal Negócio bem Bem ofensivo E... Cara É assim Eu acabei Marcondex Eu não sei se você sabe Mas eu não... Eu não gosto de oficiais, cara Certo? Não gosto de oficiais Existem exceções Sim, tem alguns amigos oficiais Mas do modo geral Oficial na política Pra mim Não me representam Especialmente O deputado Coronel Tadeu Não gosto do deputado Coronel Tadeu O deputado Coronel Tadeu Me humilhou, cara Me chamou pra ir no gabinete dele Ele chegou lá Ele me intimidou No gabinete dele, né? Falou que se eu continuasse Fazendo críticas Do jeito que eu tava fazendo Eu ia acabar arrumando pra cabeça, né? Ia ter problemas e tal Pô, e foi muito... Foi muito humilhante O cara me chamou pra ir lá no gabinete dele Eu fui lá, né, meu? É... Acho que em 2019 Isso aí E... Eu ainda não sabia como que ele é Não conhecia ele, né? Pensei que esse cara Aqui em casa tava sem luz Mas não tinha nem luz aqui em casa Água cortada Criança pequena Eu até imaginei que esse cara Quando tava fazendo bastante vídeo, né? Queria me chamar pra fazer algum vídeo Pedir pra fazer vídeo e tal Me contratar pra fazer algum tipo de trabalho Pra eles Em 2019 Eu cheguei lá pra esse cara me intimidar Vários colegas Estavam presentes Mike Darrocan Do nono batalhão, né? Na época Tá? E quando eu saí Os caras... Falei pros caras Meu, você não acredita O cara me chamou na sala dele Pra me intimidar, velho Os vídeos já estavam começando A circular bastante, né? Nos grupos E... Enfim Me intimidou lá Porque eu tava criticando A associação dele A tal da Defenda PM Certo? Bom, no dia que eu falei Que eu destratei você Num podcast Primeiro, eu não conheço você, cara Não conheço mesmo De verdade Não conheço o seu trabalho Não sabia que vocês tinham Um trabalho legal Aí na Baixada Tá? Mas É assim Acabei sendo influenciado Né? Porque falaram Pô, esse Esse Mike aí é o seguinte Ele tem Uma... Família Ele tem uma ONG lá na praia Lá que Recebeu verba Do Major Olímpio Do... Do Tadeu, né? Tadeu, caramba Coronel Tadeu Aí, meu Aí, você Puta Esse bagulho já me dá uma azia Certo? E aí eu acabei Né? Meu tio Ofendendo gratuitamente, irmão Tá? Você não é obrigado a... Aceitar Essa retratação Não é obrigado, cara Beleza, irmão? Mas mesmo assim, cara Mesmo sabendo que você É... Tá chateado É uma questão de... É... É... Isso é meu Uma coisa minha Tá? Não tem porquê fazer isso Né? Tirando o fato Que você tem quase Dois metros de altura E sabe lutar jiu-jitsu Pra cacete, né? Mas tirando o fato Disso aí, cara Não tem porquê, meu É... Troquei ideia com alguns camaradas Tá? Não tô fazendo esse vídeo À toa, não, mano Alguns camaradas Me ligaram Alguns colegas aí Falaram, mano Você tá... Batendo gratuitamente Num cara que é pela ordem Certo? O cara bocudo aí Que nem nós aí E tal Só que o cara Tem uma gratidão Ao Coronel Tadeu Ao Major Olímpio Falecido Major Olímpio, né? Tenho uma gratidão Porque os caras ajudaram Eles Fazer essa ONG Que eles tem lá na Baixada Que ajuda lá Os Mike e tal Enfim Você tá batendo Num cara aí A toa, mano Um cara pela ordem Esse maluco aí E aí a gente Começa a ponderar Pensar direitinho, velho É o seguinte, Marcon O Dex Nosso inimigo é outro Beleza? E por isso que eu tô fazendo Esse vídeo aqui Me retratando com você Tá bom, meu irmão? Aceite você ou não, mano Tá? Não tem problema Tá? É... Gostaria de pedir desculpa aí Não sei se você já percebeu Mas esse aqui Acho que já deve ser A terceira ou a quarta vez Que eu peço desculpa Pra alguém, né? Falei bosta aí Do... Do Cavalcante Coisas que Também me jogaram ali E tal, né? Eu nem fui checar Pra ver se era verdade Pedir Me retratei com ele E tal Retratei com alguns caras aí Quer ver um outro cara também? Que eu... Assim, eu não gosto Já tô falando pra você Não gosto Não gosto de oficial, cara Mas a gente tem que ser justo Né, velho? Por exemplo Eu andei falando aí Várias vezes que O Telhada, por exemplo É um cara que Prejudicou a gente Porque ele criou a delegada Né? Só que... O Telhada me mandou Uma mensagem aqui Ontem Eu não respondi ainda Pra ele isso Tá? Falou, meu Você tá ficando louco, cara Falando que eu criei a delegada Até que eu gostaria De criar a delegada Não concordo com ele, tá? Acho que a delegada É uma bosta Porque eu sou veterano E não posso fazer delegada Tá? Mas tem gente que gosta Da delegada DG e tal E eu fui checar, meu Falei, pô Tô falando besteira Realmente Chequei Falando besteira O cara não criou a delegada Coisa nenhuma Quando foi criada a delegada Ele tava na ativa ainda A DG, você criou a DG Não A gente não tem informação Suficiente E acaba falando merda Ele não criou a DG Ele era vereador Quando criaram a DG O que ele fez Foi agora Em 2019 2018 Em 2019 Ele criou um indicativo Pra modificar a DG Sabe pra quê? Pra que a DG Contemplasse Aquele Mikezinho Que pega a ocorrência E passa do horário Três, quatro horas a mais Esse cara receber também DG ali Proporcional Ficou quatro horas São quatro horas ali São oito horas de serviço Ele vai receber Quatro oitavos Infelizmente Isso não Não foi aprovado Tá? Apesar de eu não gostar Do deputado Telhada Não gostar dele Eu acho que Ele não Sabe É fraco demais Pra defender a gente Eu acho isso Isso é um Eu acho Certo? Eu votei nesse cara Três vezes Três vezes Mas mesmo assim Eu aproveito aqui Também Pra retirar O que eu falei Não foi o telhada Que criou Essa Essa DG Não foi o telhada Não foi Não foi A gente tem que ser realista Em relação a você Também Peço desculpa Peço desculpa Pra você E Acho que você É Tem todo o direito De não aceitar Tá bom? Pedido de desculpa Feito aí Dói cara Fazer essas retratações É mais fácil Se você Continuar ali No erro Ah mano Que se dá Continuar no erro É mais fácil É mais bonito É isso que eu tô fazendo Aqui é feio Na verdade dói Tá bom meu irmão Eu errei com você Não te conheço Espero te conhecer pessoalmente Espero que você não me quebre A minha cara também Que você tem Quase dois metros de altura Aí sabe lutar Lutinha aí De bagulho aí Né mano Bater em véio É contra o estatuto Do idoso Tá bom? Abraço aí Fica com Deus aí Mais uma vez aí Desculpa aí Tá bom Marcondex